O que é o Marco Antônio Coelho? O que é o Marco Antônio Coelho? Foi um processo. A capacitação da repressão foi um processo. Você conhece melhor do que eu. Quer dizer, foi indo, indo, indo. Eu me lembro, eu fui preso na renúncia do Jânio. Então, foi uma brincadeira. Comi bolo, saí no mesmo dia. O delegado, o cara que fazia o depoimento lá, parecia... Tua roupa toda malanjambrada, gravata por aqui, ignorante. Não eram os oficiais, os capitães do DOI. O pessoal despreparado. Eu me lembro que na época, eu era muito amigo do Oscar, minha mãe, né? É muito engraçado. Ele era extremamente engraçado, agradável. Então, ele era um ignorante lá, pegando depoimento. Ele disse, mas o senhor, como é que o senhor viaja tanto? E aí perguntou, de onde é que o senhor arruma esse dinheiro para viajar tanto? Você sabe a história, né? Ele disse assim, dando a bunda. Você não podia dizer isso? E ele tinha um apoio internacional fantástico. Ninguém ia dar a bancada nele, né? Por causa disso. O clima, até 68, quer dizer, era muito... A clandestinidade era uma clandestinidade soft, digamos assim, light. Depois de 68, a coisa foi mudando de figura. Também não foi de uma hora para a outra. A lei do AI-5 foi em 68, mas a coisa foi... E nós íamos tomando mais cuidados. Fazer os pontos com mais rapidez, menos frequentes. E mudando algumas casas desses chamados aparelhos e tal. Quer dizer, foram tomadas medidas. Entende? Foram tomadas na medida que a coisa ia recrudescendo. Entende? Foram tomadas algumas medidas desse tipo. Mas não deixou de atuar. Não foi ninguém para o exterior. Não deixou de reunir a comissão executiva. O secretariado reunia sempre, assim, de 15 a 15 dias. Nós tínhamos aparelhos. Quer dizer, eu era até responsável do aparelho. Não sei se você conhece a Dias da Cruz, no Meia. Borja Reis. Estava com uma... Vamos dizer aqui, no tatuapé ou por ali afora. Equivalente. Tinha um aparelho ali que reunimos com certa frequência. O Dias, o João, o Jaime, o Itaí, o Fernando e eu. Com certa frequência. E com cuidado. Quer dizer, houve isso. Os cuidados foram tomados não suficientes. Nós sempre um pouco atrás na compreensão do nível da organização da repressão. Tomada decisão de ir para o exterior, de um terço do Comitê Central, foi na reunião de novembro de 73, que eu estava presente. Foi aí. Como é que foi a discussão nessa reunião? Olha, o Dinarco era muito capaz, muito inteligente. Parecia o Papai Noel naquele cabelo branco, gordo. E tinha lutado na França, na resistência, na invasão lá do Hitler. Tinha lutado na Espanha. Tinha muita autoridade, muito querido, o Dina, como era chamado. Então, o Dinarco propôs que fosse todo o Comitê Central. E ele tinha razão. Verdade se diga. Verdade se diga. Quer dizer, a indicação de ir na casa de pessoas e tal já tinha ocorrido. Vários casos. Em novembro de 73, tenho quase certeza que já tinha ocorrido a ir da casa do Dias e do do Herpes. Não tenho certeza, mas tenho quase. E outros tinham, com certeza. Então, a ideia do Dinarco era que havia um cerco de iniquilamento. Quer dizer, a reação tinha acumulado. A tese básica. A reação tinha decidido que o inimigo principal, eliminados os grupos de ação direta, o inimigo principal era o PCB. Surgiu e se desenvolveu uma resistência difusa, não muito definida, à gestão da executiva e do secretariado, antes da reunião de 73. Um descontentamento, digamos assim. Então, esse descontentamento você tinha tendências bem diferentes. Aí estava o Luiz Maranhão. Aí estava o Walter Ribeiro. Aí estava eu. Aí estava o Hércules. Aí estava, em certa medida, uma linha. Mas formou-se, naquela reunião, uma maioria. Tanto que quem foi o informante político da reunião fui eu. Foi pedido para fazer o documento que entrava. Então, eu fiz um negócio que nós tínhamos chamado de assessoria do Comitê Central, que era um negócio pessoal qualificado. era o Aluísio Teixeira, que foi reitor da USP, da UFRJ várias vezes, duas vezes. Estava o Carlos Nécio Coutinho. Estava uns economistas, que eram BNDES. Quem estava mais assim? Estava o Werneckinho, Luiz Jorge Werneck Viana, que é Dilperge. Então, pessoal capaz. Tanto que nós tínhamos esse grupo, nós tínhamos uma leitura do Capital aqui e fomos fazer um seminário em Moscou, em 74. Por isso que eu saí do país. Muito bem. Então, esse grupo preparou o documento que entrou na reunião do Comitê Central de 73, em novembro de 73. E na reunião eu fui relator que prepara a resolução. Eu ouvindo todo mundo, tal, 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 tal. O que redige, né? O que prepara. Muito bem. Então, criou-se uma correlação de força desconfortável para o Dias. Bom, saímos da reunião, então, com a decisão de metade, boa parte do povo, um terço, ir para o exterior. Então, o Dias, ele foi, ele procurou, como qualquer, aí foi o grande erro dele. Porque, como qualquer ser humano, ele procurou recompor a direção executiva de forma que fortalecesse a posição dele. Por exemplo. E ele mandou para fora as pessoas que estavam no grupo oposto. Precisamente. E fez loucura. Por exemplo, o Marco Antônio é um cara, porra, ele está assim, competente. Eficaz. Ele pegou. Agora, duas coisas que não tem, não pode não partir para o destino. Duas funções. Um, é arrumar dinheiro. Secretário de Finanças. O cara que tem procurado aliados, procurado não sei quem. Empresa nós não tínhamos. Dinheiro ali, contribuição. Isso é uma coisa. Outra coisa é a propaganda. Totalmente diferente. São gráficas clandestinas e tal. Então, o cara que é responsável, se expõe, procura aliados, político do PMDB, não pode simultaneamente ser responsável das gráficas clandestinas. Não pode. E o Marco Antônio, como era muito próximo do Dias, teve essa função. E foi preso nessa função. E os gráficos caíram. Não caíram pela linha do Marco Antônio. Não foi ele que derrubou as gráficas. Pelo que eu sei, tinha sido preso antes o Raimundo, que vinha uma vez por mês aqui em São Paulo, e que tomava conta da gráfica do Rio, que era, por sinal, muito bem bolada. Você entrava nela por um tanque d'água, uma caixa d'água. Esvaziava a caixa d'água, entrava e saía. É um negócio interessante, bem feito. Não tinha barulho indo para fora e tal. Então, não foi o Marco Antônio que derrubou. Mas o Dias, para facilitar a corrente política dele, é a verdade. Sinto muito mais verdade. Ele não levou em conta a experiência secular do movimento clandestino, que é que você não dá tarefas absolutamente conflitantes para a mesma pessoa. E eu acho que o Marco era responsável também para o aparelho de fronteira, num período curto, nesse período de 74. Acho, não tenho certeza, isso eu não posso garantir. Que era, financiou, eu tenho certeza que foi, era. Bom, mas com isso, deixar claro que não estou dizendo que as coisas caíram, porque o Marco se comportou mal na polícia. Não estou dizendo isso. Não estou sendo, concordando com a posição do Prestes, no caso. Mas o Dias não levou em conta essa experiência, deu tarefas conflitantes que facilitavam, você interpretou bem, a gestão e o grupo dele. A análise do Dinaco era que o partido vivia em que situação? As vésperas se aniquiladas. E tinha razão. Plena razão. Certo? E a posição do Giocondo? O Giocondo, ele foi pegado no contrapé, porque o Perereca, ele era casado com a irmã da mulher do Dinaco. E ambos muito ligados ao Dias, mas ambos foram com uma posição diferente do Dias. Eu era muito ligado ao Dias, também com uma posição diferente. O Hercos não era ligado ao Dias muito, mas uma posição diferente. Então ele ficou um pouco atrapalhado. Mas ele defendeu que ficasse. Fosse um terço só para o Senhor. Claramente. A posição do Senhor era a qual? A minha posição era de sair todo mundo. Sair todo mundo. E eu vou dizer mais. Eu fiz isso, aí eu disse. Aí saiu, ele começou a fazer aquelas mudanças. Quer dizer, duas coisas que ele errou. Fazer essas mudanças. E segundo, ele... Quer dizer, a condição do partido continuou olimpicamente, sem se dar conta do que era difícil se dar, que você assinalou corretamente. Mas ela... Mas não é um mérito não ter se dado conta disso. Não é um mérito dela não ter percebido que a situação era outra. Depois da intervenção do Dinarco, o Dinarco está dizendo que ia ser do que lá. Não era uma coisa que ninguém tinha pensado. Tinha. E defendido. Entende? Então, errou, errou.